Então, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Weekend Vlog. Eu estou assim, mas já vou soltar o cabelo antes de sair de casa. É só mesmo para não me despentear e assim, porque o meu cabelo despentei-se muito facilmente. Então, ontem dia 29 eu fiz anos. Logo, eu recebi algumas prendas, roupa, dos meus tios, familiares, enfim. E há sempre algumas coisinhas para trocar, ou porque não servem, ou por outro motivo, enfim. E então o que é que eu vou fazer agora hoje de manhã? O que é que eu vou fazer agora de manhã? Vou ao Cascai Shopping, a minha mãe passa pelo continente, compramos o que temos para comprar e depois eu vou à Bérsica trocar a roupa. E também tenho algum dinheiro para comprar algumas coisas. Portanto, vamos ver, eu não vou comprar tudo hoje, nem nada. Mas é isso, portanto, venham comigo. Vamos agora para casa. Ok, pessoas, neste momento são 4h30. Nós só almoçámos lá no shopping. Eu acho que não vos mostrei, não. Nós só almoçámos lá no shopping. Eram 2h15, mais ou menos. E esta luz está super amarelada. Acho que melhorou agora. Pronto, e cheguei a casa depois, para aí há um quarto para as três. E agora são 4h30 e o que eu estive a fazer? Como hoje vêm cá 6 amigas minhas dormir na minha casa, 6 ou 7, já não sei muito bem, enfim. Olá, pessoas. Então, desculpem-me, mas este weekend vlog foi muito fail. Porque eu vou-vos explicar. No sábado, ao fim do dia, aliás, quando eu cheguei a casa, mais ou menos às 4h, eu fiquei aqui a arrumar a cave, porque vieram mais 7 amigas minhas dormir cá à casa. Então, eu tive que arrumar a cave de maneira, tipo, dormir. Vocês percebem? Tipo, a minha festa de anos, digamos assim. Então, eu tive que estar a arrumar a cave, encher colchões e cenas do género. Depois, fomos para o cinema, eu e mais 20 pessoas, que foram, tipo, a minha festa principal, digamos assim. Fomos ao cinema e não sei o quê. Também não foi mais nada para vocês. E depois, cheguei a casa e foi, tipo, nós dormimos às 8 da manhã. Dormimos das 8 às 10, mas pronto. Não sei o que eu queria dizer. Ah, mas foi, tipo, conversas e não sei o quê. Tipo, eu nem vou dizer, sei lá, nem vou ler. Quer dizer, eu lembrei de vos mostrar, mas depois, tipo, eu pisei. Para eu estar a pegar na câmera, vai ficar, tipo, meio constrangedor, meio coisa. Porque, tipo, já. Então, não vos mostrei nada. Mas, neste momento, são 2h01. 2h01. São 2h01 e elas já se foram embora. Eu fui tomar um banho porque estava a precisar, depois daquela noite, sem dormir, para acordar. E agora vou ao... Alegre de Alfragito, porque como era, vai lá uma troca de cromos. E eu vou aproveitar e vou trocar algumas prendinhas que me deram que... Já, trocas. Toda a gente faz trocas, não é? Quando recebe prendas. Portanto, é isso. Eu vou só arranjar-me para sair de casa e já falo com vocês. Então, neste momento, são as 6h30 e eu não gravei nada. Nem na troca de cromos, nem porque hoje era dia de votar. A minha mãe e depois a minha avó foram votar. Enfim, cenas da vida. Mas não gravei nada. Agora, cheguei a casa e tenho que fazer alguns trabalhos de casa, porque este fim de semana não tive tempo para nada. Então, eu fiz umas pipoquinhas, para acompanharem o meu estudo. Mas, como eu sei que vocês gostam de ver, eu vou-vos mostrar. Então, eu tinha um cartão que me deram com 15€ da Bershka. Eu comprei uma camisola. É assim, ela é tipo oversized, sim. Mas, ela é muito gigante. Ela é neste tom rosa velho, assim, não sei. E acho que é muita piada às mangas, porque tipo, não são mangas completamente normais. Tem tipo as cianinhas, né? As cianinhas aqui. E assim, ele é o S para mim. Portanto, eu acho que meninas mais magrinhas, eu acho que o S fica mesmo muito grande. Depois, fui trocar também uma coisa que me deram na Kiko, que eu já tinha. E eu troquei por um batom que eu já queria experimentar há algum tempo e que estava com alguma curiosidade. Que é um batom praticamente sem cor. Jelly Stylose Style. Pronto, é este aqui o... Pronto, é este aqui o... Este aqui, o 501. E... Eu achei muito a piada, porque, resumidamente, ele praticamente não tem cor. Ele até parece ser meio rosinha, mas ele praticamente não tem cor. E quando ele se passa nos lábios, o que é que ele deixa? Ele deixa um brilho muito, muito bonito. E isto é mesmo que eu procuro, tipo, para o dia a dia, para a escola. É geralmente sempre o tipo de batons que eu utilizo. Então, acho que foi uma ótima escolha. E ele custou 6€, se não me engano. E eu ontem também fiz algumas compras, mas não vos mostrei porque foi mais calças. E calças é muito interessante de mostrar. Mas para o próximo vlog eu mostro. Portanto, agora eu vou... Fazer os TPCs. Então, neste momento são 8 horas. E eu já acabei os TPCs. Já acabei de fazer tudo o que tinha a fazer por hoje. Tipo, eu ainda poderia fazer mais umas coisas. Mas eu prefiro deixar para amanhã porque, como nós nos deitámos quase às 8 da manhã e acordámos às 10h30, ou seja, dormi para aí 2 horas no fundo. Eu preferia hoje à noite, tipo, deitar mais cedo para dormir. Portanto, agora eu vou jantar. E a seguir vou tentar ir o mais cedo possível para a cama. Que é para amanhã não acordar mal disposta. E para depois conseguir aproveitar a tarde da manhã. E se, para quem não sabia, eu uso óculos para estudar. E as minhas olheiras hoje estão aqui a fazer alguma companhia. Mas, pronto. Vou jantar. Então, neste momento são... Passam 3 minutos das 8h30. E eu já jantei. Eu só jantei uma sopa porque também não estava com muita fome. Já fiz tudo o que tinha a fazer, como eu vos disse, hoje eu quero meditar cedo. Portanto, eu vou desligar tudo cá em baixo. E acho que vou para o quarto com o portátil só para, tipo, ver 20 minutinhos, tipo, da novela. Que eu tinha o episódio atrasado, que é só com falta ver 20 minutos. E depois vou mesmo dormir. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vlog. Desculpem que eu não vos mostrei muito. Especialmente sábado para o domingo, que foi quando elas dormiram cá em casa. Eu não vos mostrei muita coisa porque também não havia assim muita coisa para mostrar. E lá está. Estou com amigos, não fica uma coisa... Fica estranho, sou do nada a ligar a câmera para mostrar o que estamos a conversar. É um bocadinho... É um bocadinho... É um bocadinho um estrangeiro. É um bocadinho random, então, tipo... Mas, qualquer das formas, apesar de ter-se imprevisto, eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Dizem nos comentários o que é que acharam e darem ideias para novos vídeos. Eu, em breve, irei fazer um vídeo a testar produtinhos novos porque tenho várias coisas para vos falar, várias ideias... Várias coisas para falar, várias opiniões. Portanto, eu quero tirar um tempinho para gravar esse vídeo. Portanto, é isso. Um grande beijinho e até à próxima.